O que é isso? O pessoal reclama que eles são iniciantes, se fazer, vocês não vão até o final. No final, ele se contactou com três pedras e ele deu. Perde não? É empate, não dá graça não, tá empate. Eu acho que não tem graça não jogar. Eu peguei a abertura. Aqui, eu peguei a abertura. É aqui que eu tenho que fazer. Eu não posso entrar, se eu for pra lá, eu perco o jogo. Aqui, eu posso. Aí, eu fico duro. Aí, eu fico duro. Aí, eu fico duro. Aí, eu fico... Aí, você comeu as pedras e eu... Aí, você escolhe a chame. Eu sei como é isso. Aí, você escolhe a chame, eu tirei. Eu vou olhar as compras de Privacy. Aí, eu fico duro. Aí, eu fico duro... Aí, eu fico duro. Aí, eu fico duro. Se eu for pra cá, eu fico duro... Eu fico duro com o Studio. Você pode tudo, rapaz. O pastor de Andrade vai dizer, você pode tudo, mas tudo tem um preço. Eu vou fazer isso só para ver o que dá, tá? Eu vou fazer isso só para ver o que dá. Eu vou fazer isso só para ver o que dá. Eu vou fazer isso só para ver o que dá. Eu vou fazer isso só para ver o que dá. Eu vou fazer isso só para ver o que dá. Eu vou fazer isso só para ver o que dá. Eu vou fazer isso só para ver. Eu vou fazer isso só para ver o que dá. Eu vou fazer isso só para ver o que dá. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso só para ver o que dá. Eu vou fazer isso só para ver. Eu vou fazer isso só para ver o que dá. Eu vou fazer o que dá. Eu vou fazer isso só para ver o que dá. Eu vou fazer isso só para ver o que dá. Eu vou fazer isso só para ver o que dá. Eu vou fazer isso só para ver o que dá. Eu vou fazer isso só para ver. Eu vou fazer isso só para ver o que dá. para ver o que dá. Eu vou fazer isso. Então eu vou fazer isso só para ver o que dá. Eu vou fazer o que dá. Me respeito. Você é nórdia, você é nórdia. Metade força assim, é o que nós dois dois. Eu não estou nessa, só por fazer o meu. Não, não, não. Eu não peguei mais, não, só por não, só por. Vamos usar de energia, pai. 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 Vamos usar de energia. Na parede da bela. Não, não, não. Estou querendo alguém fazer um príncipe para mim, para eu não precisar ir no banho, depois de estar. Não, 270. Não, eu não quero nenhum dinheiro, não. Eu quero dar o dinheiro para o meu. Eu faço um príncipe para você. Ah, então, qual os outros? Cadê? Cadê? Quem está aí com você? Deixa eu ver. Se ele me dá dinheiro, ele não vai pagar maluco, não. Não, ele está maluco. Um príncipe, mas dá dinheiro. Cadê? 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 Mas veio o que? Não, vem. Tem. Não, vem. É, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. É igual para uma lágrima, não. É ali, não. Isso é... Isso eu vi, eu vi, o cara passou aqui. Então, chegou uma polícia ali, virou pra Creus, ela falou dessa empresa, e eu estou com 5 mil, eu acho, aqui. Você não tem como guardar esse dinheiro aí pra mim, não. Vou pegar por esse ano. Ela falou, ó, não posso fazer. Não posso, porque se ele vai queixer o sono aqui, a minha responsável de me embolsar esse dinheiro sou eu. Ele falou, como você tá olhando? Tinha um vagabundo ali, rapaz, virou e falou, não. Pode deixar, pode ir. Vira a mão das pedras, cara. Vem com a mão, né? Pode ir com o engenheiro que eu te leio até ali. Combinou com outro cara que foi levantar ali, o outro deu a volta aí, o menino chegou lá na frente, mandado, cara. E o cara tava querendo deixar o dinheiro aqui. O cara chegou e falou, não, pode deixar que eu te acompanhe. O cara, então tá bom, vou acabar de tomar cerveja aqui. Viu pra lá. Ele chegou ali atrás, combinou com o outro cara. Quando ele saiu, quando ele veio, o cara deu uma volta aqui, e chegava ali na frente. O mesmo cara? E ele saiu do meu cara? Mas o cara que ficou de acompanhar ele, combinou com o outro. Ahhhh. Sem o cara saber. Chegou lá na frente, o cara não gostou, não pagou. O cara levaram o dinheiro. E aí? 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 Então deixa eu mudar os tabuleiros aqui. Porque você tá mexendo mais nas brasco ou caminhando do que nas vermelhas encountered. É que ele coloca as peças aqui? E aí? Não tô falando mal de mim não, cara. Eu gosto de vocês. Peraí, pô, para ficar normalizando o outro. Complicou, não complicou, Marcelo? Cuidado para que ele não faça besteira. Não, jogamos. Vamos ver o jogo. Eu vi o seu jogão. Hein? Mas os caras vão se dar bem agora. Não, por favor. Será que ele vai se dar bem? O que eu vou lá? Uhum. 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 Não se dá mal, não vai? Eu sinto. Vamos ver. Ele vai se dar mal, não vai? Entre essa linha. Uhum, por favor, não dá mal. Uhum. 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 O que é que é que é que é que é que é? a vitória oação pétabele está Só tinha tronco ali que a gente fez sozinho, qualquer outro lanche que a gente fizer será bem. Não, mas de qualquer maneira não está muito ruim para ele, não? Mas, sei lá. Parece que a situação não é complicada, o tempo lá vai acabar. Não, não funciona na casa não? Não funciona na casa não? Não funciona na casa não. 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 Já começou a ficar espaçoso. Isso é bom? Isso é você que olha. É? É. Tem de tempo? Tem de tempo que é o que olha? Tem de batalhinha aqui, ele vai conseguir alguma coisa aqui? Vai. Será que ele consegue? Não sei, mas isso vai ser muito bom que ele conseguiu. Opa, já abriu as pernas, irmão? Já abriu as pernas, irmão? Deve ser pequeno. É. E aí Quem agora? Batou. Batou. A partida estava perdida. Vai. Estava perdida? A dele? Eu e quem? No finalzinho ele empata. Eu e quem? Estou batendo em todo mundo. No início estava perdido. Estou batendo em todo mundo. Não, não, não. Só que o ministro não tem coração. E não ameacei o ataque para a gente. Eu fiz uma partida que eu ouvi fazer. Um monte de testes ganham da partida. Eu vou fazer uma... Eu tenho uma mula preta. Minha cabeça já está fundida. Oi. 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 Tem uma mula preta. E, mas vem. E você e... Ah, é. E você é barrado? Não, foi eu e uma mãe mesmo. A gente já vai atrás de novo. Quando começou a chover que eu não mais vou esconder. Realmente. Eu não entendo nesse momento. Eu não entendo a chuva tudo em cima da gente. Não é ágil? Será que eu vou pegar chuva ou não? Ou não continuar a andar? Olha a brincadeira que eu arrumei. Só porque você me bateu aquela hora. Você pensa que vai ficar me batendo toda hora? Ih, meu nome tinha feito um andando em cima dele? Ah, o cara é mau. O cara é mau. O cara é mau. Já bateu tanto mundo. Já falta você. Bateu tanto mundo. Bateu no Tuca também? Também. No Tuca. Mas eu bati nem naquela hora. Aquela hora eu ganhei. É, por isso que ele deixou agora. Aquele finalzinho estava empatado a batalha. O finalzinho que ele estava empatado. Mas no início, no início... Eu coloquei nos programas. Eu coloquei nos programas. Eu coloquei nos programas. Oi, Gondas. Vem cá. Eu vou botar aqui. Já bati em todo mundo. Só falta você. Ah, eu estou pedindo para todo mundo. Vai lá, joga com o martinelli lá. Vai lá. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. É 1 a 200. Eu estou sem. Sai da frente. Eu coloquei quando ele ganha. O Tuca. Está calibrando. Bati no Agnello também. Bateu no Agnello? Pode pagar logo o prêmio. Porque eu preciso embora. Bati só falta você agora. Eu vou botar aqui. Eu vou tirar você daqui. Você vai tirar o torneio de mim? Não sei o que você quiser. Vai pagar a minha? Aí o quê? Vai pagar a minha? Acabou isso aí, Gondas. Vai pagar aí, mano. Acabou isso aí. Vai pagar? Vai pagar o negócio de Toninho. Agora não está mais do torneio, não. Tem Toninho e Ney Jones e Ney Jones. São três pilandras. Quatro com a Rindo também. Aí é bom? Não, eu não quero falar um jogador, não. Não estou inventando histórias, não. Não estou inventando histórias, não. Não estou inventando histórias de... Você vê se é bom? Não vou fazer, Eduardo. Quando ele joga essa, eu vou pegar essa. E por quê? Porque se ele troca, ele perde a peça. Porque ele troca, eu dou essa aqui. E tomo aqui e depois. Eu dou. Eu vou colocar aqui e tomo. Aí, ele jogou. Como tem? 9, 12. 1, 12. 1, 12. Ele jogou aqui porque ele viu, eu deixei, aí ele trocou, aí ele veio aqui para trocar, quando ele veio para trocar, eu troquei essa aqui, não, não, ele vai trocar de qualquer jeito, não é, é aqui, é aqui, porque se ele trocar, ele vai estar passando essa aqui, esse aqui eu vou estar no meio do lado, então era aqui, foi essa você do lado, mas aí ele estava, eu vou vir, ele trocou, aí quando ele trocou, ele veio, ele veio, aqui ele veio, eu mostrei, não, você tem que ver, aí ele passou para trás, ele veio, ele passou para trás, não, 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 não foi aqui, não, não foi A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Se acha soluções é legal. Muito obrigado. Amém. Amém. O que você fala aqui é que eu tomo muito, eu dou aula. Eu tenho até que os caras fracos, mas... Eu tenho até que me السom... ...viver a fita de muita gulia de vidro. A escolha de vidro. A escolha de vidro. A escolha de vidro. A escolha de vidro. Agora... A escolha de vidro. A escolha de vidro. Eu estou a ver. Apenas a festa da preguiça. Ah, é? Todo ano que eu vou na Romaria, é pouco. E aí, o senhor falou que era tudo aqui, já sou. Em cima da ponte, não. Peguei ela aqui. Depois que eu passei de covilândia, até lá, depois de um mês. Eu vou me pergunto. Eu vou me pergunto. Ah, não, Marta. Eu vou me pergunto. Ai, está bem. Pois é, não, eu não vou. Vamos, vamos, vamos. Agora é tudo aqui, vocês. Vamos. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.